Fala galera, Maiconsoft na área trazendo pra vocês, mano, mais um vídeo de Need for Speed Derram, mano, Derram, né, Derram, depende do seu ponto de vista. Então já para tudo que você tá fazendo, mano, se inscreva no canal, mete aquele dedão no like. Eu já fiz aqui duas corridinhas aqui pra dar uma treinada e nós já estamos aqui no Parque Nacional de... No Parque Nacional, depois que a gente saiu lá daquela cidade ali, né, eu não sei o nome da cidade não. Temos que pegar mais seis posições aqui agora, manos, e vamos com tudo, rapaziada. Eu passei uma fase aqui muito difícil, tive que repetir ela umas três vezes, mas consegui passar, era pra recuperar tempo, sabe? Mas vambora, mano, vamos tentar manter aqui, vamos tentar bater o menos possível. Postos de gasolina estão nas rotas de suas corridas, olha o minimapo, postos. Escolher um novo carro, olha que legal, mano, que da hora. Então a gente vai lá pra ver depois um novo carro, né, mano? Vamos ver essa parada de postos de gasolina aqui. Vamos entrar aqui no posto pra gente ver. Ei, bichão bonito, hein, mano? Olha, aqui já tá bonita aqui também, hein? Essa daqui é qual? É a que nós estávamos? Não, essa daqui tá mais bonita. Deixa eu ver essa daqui, hein? Essa aqui é a que a gente tá. Nossa, mano, temos um boss aqui, velho. O que mais que temos aqui? Temos o 240. Temos um GTR, mano. Nossa. Um R35, tiozão. Eu acho que a gente vai de R35 agora. Tem Porsche e tem o Mustangueira. Manos, eu acho que eu vou selecionar o GTR agora, hein? O que vocês acham? Ele pega 314, mano. Deve andar mais do que notícia ruim. Vamos pegar ele aqui. Vamos pegar ele aqui. Vamos colocar uma cor nele bonita. Vou colocar nele um vermelhão, mano. Vou colocar um Kondzilla. Kondzilla tem que ser vermelhão, né, mano? Kondzilla, né? Vamos botar um vermelhão nele. Beleza. Aí, mano, ó. Já estamos... Nossa senhora, mano. Olha o ronco disso, velho. Olha o ronco disso. A estabilidade que esse carro tem, mano. A BMW é boa, mano. Mas a Skyline é Skyline, né, tiozão? O que vocês acharam? Vocês acham que ficou bom isso aí, mano? Essa troca boa que eu fiz agora? Ó. Lasqueira. Já estamos andando aí de Skyline agora, hein, mano? O carro é mais pesado. Eu sinto que ele é mais pesado aqui nas curvas, sabe? E tem um Mustang amarelão aqui. Eu quero ver a hora que vai dar pra tunar, mano. Já fiz aqui duas ultrapassagens. Já fiz uma ultrapassagem aqui já, mano. O carro não anda, não. Aí, filho. Dá uma acelerada aí. Eu queria pegar aquele boss, mano. Mustangueira boss lá. Nossa, velho. Que vacilo. Eu queria ter pegado o boss, né? Mas eu peguei um carro mais novo pra gente dar uma testada. Eu quero achar um El Camino, mano. Tá ligado? No dia que eu achar um El Camino... Um El Camino, um carro bacana assim, tá ligado? Nossa Senhora. Eu tô da hora que eu aperto o botão errado aqui. Os caras tão fazendo uma suruba comigo aqui, tiozão. Ô, louco. Aí, mano. Ganhamos. Chegamos, então. Nossa, a gente arrebentou o Skyline. Chegamos em seis minutinhos aqui, rapidão. Somos os 181. Nós temos que chegar em Vegas até 150. E agora a gente tá de GTR, né, tiozão? Já ganhamos aqui 800 de experiência. E vambora pra próxima corrida, né, mano? Estamos aqui. Falta quatro quilômetros... Quatro mil quilômetros pra chegar em Nova York, né, mano? E tá chegando um DB9 aqui. É chefão? É chefão, tiozão? Ô, louco. O cara passou, foi chutado aqui. Vamos atrás dele, né, tio? Vamos atrás dele, hein? Ó, rapaz, o cara tá de DB9, mano. Nossa senhora, eu bati fake agora. Nossa, o cara sumiu na minha frente. Nossa, eu já quebrei o GTR inteiro, tiozão. Ô, louco. Eu não sei, meu. Eu acho que a BMW tava andando mais que esse GTR. Não sei. Ele tá meio frouxo. Olha o 240, olha o 240 ficando, ó. Nossa, mano. Eu tô batendo muito com esse GTR, velho. Você tá doido? Eu pegar um Firebeard daquele ali, hein, mano? O Morra aqui tem que jogar a terceira, filho. Skyline não sobe, não. Olha o Skyline antigo aqui, hein. É meio difícil usar Nitro nessas curvas aqui, né, mano? Vambora. Tamo chutado. Ó, o cara pegou o caminho, velho. Eu não peguei o caminho. O cara do DB9 tá aceleradão. Eu tô na rabeta, tá, tiozão? Nossa, velho. Ganhamos, mano. Pado por um triz, mano. Mas o GTR, eu tô batendo demais com o GTR, galera. Tenho que ver o que é que eu vou fazer aqui, mano. Tá tensos. Somos 175 agora. Vambora pra próxima, né, velho? É, galera. Acabamos de desbloquear um vácuo. E tamo aqui descendo do Canadá. E o cara do DB9 tá acelerado, meu filho. Ó, tá batendo a minha traseira, tiozão. Ó, mano. O cara usou de sacanagem com a gente ali, mano. Corrida de duelo. Nas batalhas você precisa correr contra o relógio. Perseguindo e ultrapassando a oponência. Beleza. Vambora. Duelo, montanha abaixo. A gente tá duelando com quem? O cara acabou com nós, mano. Será que eu tenho que melhorar os drifts aqui, mano? Componente derrotado. Nossa, mano. Tô batendo muito, velho. O ronco dele é lindo, mano. Tô batendo muito, velho. Tô batendo muito, velho. Pô, derrotamos mais um, galera. Nossa senhora. Tô tendo que aprender onde é que é o freio de mão aqui, mano. Tô fazendo essas curvas muito ruim, mano. Tem que fazer essas curvas no drift. Tem que fazer as curvas no drift, viu, mano? E o cara tá... Tinha que bater ali, né, mano? Ó, podia ter pegado ali um... Ou podia ter... Nossa, mano. O cara é espaço. Nossa, mano. Vou perder. Vou perder. Nossa, mano. Perdi pro cara. Você tá doido, mano. Muito lento, muito lento. Eu tô muito... Tá feio isso aqui, velho. O trem tá ficando feio pro meu lado agora. Vamos atrás dele. Vamos atrás dele. Vamos atrás dele. Vamos atrás dele. Peguei ali um... Peguei um atalhozinho ali rapidão, tá ligado? Rapaz, você tá doido? Que dificuldade, mano. Que dificuldade. O trem tá ficando mais difícil a cada minuto. Passamos mais dois oponentes agora em duelos, hein, mano? Esse aí não. Esse aí foi top, hein? Esse aí foi top. Vambora pra última corrida de hoje, então. A segunda etapa foi concluída, rapaziada, do Parque Nacional. Nós estamos indo, então, pra terceira etapa, que é o... Deixa eu ver aqui. Tá desbloqueando um tanto de coisa aqui. Vamos pra próxima temporada, rapaziada. Muito bonita, hein? Vale da morte. Vamos embora, né? Temos que ganhar dez posições agora, rapaziada. Temos que ganhar dez posições agora. Rapaz, essa estrada aqui tem buraco demais. Tá doido. Tá doido. Temos que якora pessoas estão aqui. Temos que ganhar dez posições agora. Arruda! slabezada! O que é isso? Agora vai dar uma acelerada bruta, hein? Ou não. Rapaz. O negócio aqui tá feio, tiozão. Nossa, o cara bateu ali. Quase que eu bato junto. Falta mais um, mano. Falta mais um. Vamos descer esticado. Que bom, mano. Passei na habilidade, hein, tiozão. Passei na habilidade. E é isso aí, né, mano? A gente garantiu mais 10 posições com o carro todo quebrado. Foi feio. Não foi bom, não. Estamos agora com o 162. Falta mais 12. Falta mais 12, nego, pra gente acabar. Galera, eu espero muito que vocês tenham gostado da série. A gente pegou um Skyline. Eu falei um pouco menos. Eu deixei vocês assistirem a Catscene. Porque vocês estavam falando que eu tava falando muito. E eu acho que agora eu dei uma maneirada, beleza? Espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like. E, mano, chegando 500 likes, amanhã já tem outro, hein? Então vambora. Colou? Tamo junto, hein? É nóis. Tchau, tchau.